Alô, você! Estamos na BR-232, chegando na cidade de Itacaimbó, Pernambuco. Vamos entrar aqui à direita. Aqui estamos na PE-144. Pessoal, você vindo de Recife, fica a uma distância de 166 quilômetros. Você vindo de carro, dá 2 horas e 20 minutos. A população de Itacaimbó é de 12.843 habitantes. Isso é informação do censo de 2021. Estamos aqui na PE-144, seguindo até o centro da cidade de Itacaimbó, Pernambuco. O dia hoje está nubrado, está chovendo também. A PE-144.864.964.964.904.9 CGI.104 Objetivo Rui Premier Red Bull. A PE-144.964.104.964.864.104.126. Houston, Itacaimbó e falou com o censo dumpster. A PE-144. B 144, ela se encontra muito esburacada, bastante buraco na PE. Aqui estamos na rua Major João Gomes, aqui pessoal, à nossa esquerda, aqui está a Escola Francisco de Assis Barro, é uma escola formando geração desde 1966, aqui também nesse Praia do Azul é a Delegacia de Polícia, e vamos seguir de frente. Estamos na rua Major João Gomes, né? Vamos seguindo em frente, sentido centro. Aqui, a Praça da Cidade, o nome da cidade, Itacaimbó. Vamos entrar à direita. Na nossa frente está o prédio Sede da Prefeitura Municipal. Esse prédio verde na nossa frente é o prédio da Prefeitura Municipal de Itacaimbó. Muito bonito, pessoal, o prédio, muito bonito mesmo. É o Palácio Municipal Doutor Joaquim Antônio Albuqueque Silveira. A Prefeitura Municipal de Itacaimbó, muito bonito o prédio, mas muito bonito mesmo. Vamos sair por aqui. Vamos sair por aqui. E vamos sair por aqui. E vamos em frente. Aqui estamos na rua Pedro Beltrão. Rua Pedro Beltrão. Vamos em frente Aqui a nossa direita Está a praça José Leite Barro E aqui a nossa direita Está a Biblioteca Municipal José Delcio de Barro Silva Vamos entrar aqui a direita Estamos na Avenida João Clemente da Silva É uma das ruas do comércio Daqui de Itacaimbó Aqui do nosso Do nosso lado direito Está a agência do Bradesco 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 Vamos em frente Aqui a nossa direita Está o posto de saúde É o SB Francisco Aquino da Silva Esse prédio branco aqui O posto de saúde E vamos em frente Estamos na Avenida João Clemente da Silva Está chovendo um pouco Está chovendo um pouco pessoal Aqui na nossa frente Está a praça É a praça da Igreja Matriz Aqui na nossa frente Aqui na nossa frente pessoal Está a antiga estação ferroviária Era a antiga estação de trem Esse prédio marrom Aqui na nossa frente Que hoje está funcionando A escola municipal Raimundo Do Nonato De Queiroz Era a antiga estação de trem Vamos entrar aqui A esquerda Aqui pessoal Na nossa frente Está a paróquia Que é a Igreja Matriz de Santo Antônio Muito bonita a igreja Aqui também Do nosso lado direito É o Fórum Praia do Fórum E vamos entrar aqui A direita Na rua Adalva Valência de Araújo Vamos entrar aqui A direita E aqui estamos Na rua Teodomiro Das Neves E aqui na nossa frente Pessoal Está a Arena Beira Rio É onde é o ginásio esportivo Vamos entrar aqui A direita Estamos na rua Pedro de Góes Aqui Na nossa esquerda Aliás Na nossa direita Perdão Nossa direita Está a Câmara Municipal Esse prédio Verde e branco Câmara Municipal Vamos seguir em frente Na rua Pedro de Góes Tchau 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 Aqui pessoal Do nosso lado direito Está o açougue municipal Esse prédio verde Aí na nossa frente O açougue público municipal O nome do açougue Arlindo Paulo de Oliveira Vamos continuar pela Rua Pedro de Góes Aqui a nossa direita Nesse prédio verde É a sede da prefeitura Vamos entrar aqui À esquerda Voltando Para PR144 Depois PR232 Alô você Acabamos de fazer o vídeo Da cidade de Itacaimbó Pernambuco O dia hoje Então estava muito legal Estava nubrado E também Chovendo Mas conseguimos Fazer o vídeo Espero que vocês Gostem desse vídeo Deixe seu like Deixe seus comentários Aí embaixo E se inscreva No nosso canal Galera Já estamos chegando A 4 mil Inscritos E preciso da sua ajuda Para a gente chegar Até lá Valeu Até o próximo vídeo Cuida Valeu Tchau 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 Tchau